Você trabalha a dor, força maior, a máquina que morre esta nação. Receba no seu pedestal a honra nacional e eterna gratidão. Você trabalha a dor que as mãos detêm, o mágico poder de construir. Na luta deste teu suor, para tornar maior a pátria no porvir. A você trabalha a dor, amigo, os aplausos de um país que crê. E a emancipação de um povo só existe enquanto desistir você. Você trabalha a dor, é nosso rei. Sem trono, sem coroa e sem brasão. Mas tenha-lhe aplaudir de pé uma nação que é seu próprio coração. Você trabalha a dor que seveou, raízes de progressos pelo chão. Prepare-se para acolher nas terras do amanhã as flores que virão. A você trabalha a dor, amigo, os aplausos de um país que crê. E a emancipação de um povo só existe enquanto desistir você. Você é o alicerce a sustentar pensadas estruturas de um país. Que desce em um local, estou até, para que seu irmão possa sorrir feliz. Não interessa qual a profissão, do simples operário ao doutor. Cantemos hinos de alegria, todo dia é dia do trabalhador. A você trabalha a dor, amigo, os aplausos de um país que crê. E a emancipação de um povo só existe enquanto desistir você. A você trabalha a dor, amigo, os aplausos de um país que crê. E a emancipação de um povo só existe enquanto desistir você. A você trabalha a dor, amigo, os aplausos de um país que crê. E a emancipação de um povo só existe enquanto desistir você.